80% das pessoas que têm o vírus não sabem que estão doentes, e por isso que as doenças são silenciosas, as hepatites são silenciosas. Então a gente precisa testar, criar coragem lá, fazer o teste, porque se der positivo tem tratamento. Podcast Entrevista é nacional. Acompanhe e curta nosso vídeo, se inscreva no canal e compartilhe. Olá, eu sou Juliana Maia e nesse episódio de podcast a gente fala sobre um dado alarmante. Oito em cada dez pessoas que têm hepatite não sabem que estão infectadas. A nossa entrevistada foi a hepatologista Cristina Melo, ela que é professora de medicina da Universidade do Estado do Amazonas e é titulada pela Sociedade Brasileira de Hepatologia. A médica explicou as diferenças entre as hepatites mais comuns, A, B, C e D, e suas formas de transmissão, os tipos de tratamento e os impactos de cada uma na saúde humana. A boa notícia é que, segundo a especialista, tanto o teste rápido para diagnóstico quanto o tratamento hoje são fornecidos gratuitamente pelo SUS. Então, vem comigo ouvir esse bate-papo. E eu queria já começar nosso bate-papo, doutora Cristina, já tirando a dúvida, assim, do que que é, o que que são as hepatites virais, se a gente pode dizer que é uma doença no singular ou se por, a gente sabe que existem alguns tipos, né, de hepatite, se a gente fala as doenças, são doenças diferentes, ajuda a gente, doutora. Exato, as hepatites, né, quando nós falamos hepatite, estamos nos referindo a uma inflamação do fígado. Mas existem diversos agentes, Juliana, que podem causar essa inflamação, desde vírus, né, desde medicamentos, excesso de consumo alcoólico, chás, né, doenças genéticas. Nesse mês do julho amarelo, a ênfase é nas hepatites virais, que são transmitidas de pessoa a pessoa, e que se deixada no organismo sem tratamento, podem, ao longo dos anos, prejudicar o funcionamento do fígado, levando à cirrose, que é quando tem um mau funcionamento do órgão, né, e ao câncer de fígado. Então, a nossa preocupação é essa. E quais que são, doutora, as hepatites virais? A gente fala nas letrinhas, né? Exatamente, a sopinha de letras, né, que são algumas letrinhas. As hepatites mais comuns são a A, B, AC e a D, né. A A é aquela de transmissão dos alimentos, água e alimentos contaminados, dita transmissão fecal oral, né, então passa de pessoa a pessoa, através da contaminação, né, dos alimentos. Então, se você ingere um alimento que não tem ali uma procedência, né, garantida, a qualidade deixa a desejar, você vai se infectar, o vírus vai entrar junto com o alimento e vai se alojar no fígado e causar uma inflamação. Essa hepatite A, geralmente, ela tem uma evolução benigna. Então, passa ali com um quadro do olhinho ficar amarelado, né, pode ter uma urina mais escura, uma sensação de febril, não costuma ter uma febre alta. E com poucos dias o próprio organismo controla o vírus e evolui para a cura. Essa hepatite não é a mais problemática. Já esses vírus B, C e D, aí sim, por quê? Porque eles se tornam crônicos, né, geralmente eles não são eliminados assim facilmente. Então, eles ficam na pessoa, alojados no fígado e vão ali, ao longo dos anos, prejudicando o funcionamento. Mas isso, Juliana, passa muitos anos a ter algum sintoma. Esse é o grande desafio, porque por muitos anos a pessoa não vai ter sintoma algum. Então, vem esse estímulo, essa campanha nesse mês, dizer, faça o seu exame. Quem deve fazer? Todos nós devemos fazer os testes das hepatites. Eles têm naquela forma do teste rápido, né, nós conhecemos agora na pandemia o teste rápido, que foi feito também, tem um teste muito semelhante para a Covid, e assim também é feito para as hepatites virais, faz com uma gota de sangue da ponta do dedo, e ali em 15, 20 minutos já se obtém o resultado. Olha, doutora, não sabia do teste rápido. Nesses testes que a gente faz, nesses exames de sangue, hemogramas mais completos, dá para identificar também a presença dessas hepatites? Exatamente. Nesse exame convencional de rotina que a gente faz, né, ou se está tendo algum mal de tal, ou mesmo de rotina, naquela coleta também pode ser feito com a pesquisa dos vírus das hepatites B e C, né, e tem ainda essa terceira hepatite delta. Essa hepatite delta, Juliana, como, né, nossa repercussão aqui é na Amazônia, é um vírus que circula basicamente por aqui, a gente não vê em outras regiões do país, e ele só comete em quem já tem o vírus B. Então, quem tem hepatite B, cada colo está em situação de risco para uma segunda hepatite, que é a hepatite D. E essa hepatite D, ela é mais perigosa, doutora, ou não? Exato, agora a gente vai ter dois vírus, né, imagina, a pessoa já tem o B e adquire um segundo vírus, a doença, sim, corre mais rápido, de forma mais agressiva, as manifestações começam a ser mais precoces também, do mau funcionamento do fígado, risco de cirrose, é maior risco de câncer também. Agora, o que que se recomenda? Fazer o teste, né, então todos nós, a região amazônica, precisamos fazer o teste da hepatite B, e todos os adultos devem fazer o teste da hepatite C, essa é a recomendação do Ministério da Saúde. Quem nunca teve hepatite B, vai lá, faz o teste, o teste rápido nas unidades básicas de saúde, ou num ponto de campanha, como está tendo agora. Foi negativo? Olha que bom, tem vacina. Olha que maravilha. A vacina, a vacina está na rede pública, Juliana, para todas as faixas etárias, está na carteira da criança e está na carteira de vacinação do adulto. Não precisa de requisição médica, né, basta chegar e dizer que quer se vacinar, atualizar o cartão de vacina, e vai ter acesso. A vacina são três doses, faz uma agora, daqui a um mês a segunda, e daqui a seis meses a terceira dose. Maravilha. Eu fiquei com dúvida, doutora, que você falou da hepatite A, né, que é transmitida mais por conta dos alimentos, né, por meio dos alimentos. E as de letra B, C e D, como que se dá majoritariamente a essas transmissões, doutora? Essa transmissão vai se dar de pessoa a pessoa pelo contato, por exemplo, de pérforo cortante, então compartilhamento de gilete, né, lâmina de barbear, lâmina de depilação, compartilhamento de escova de dente ali, pequeno traumatismo na escovação, compartilhamento de seringas, usuários de drogas, né. E uma situação mais comum aí, para décadas atrás, Juliana, do compartilhamento do uso de seringas de vidro, né, na década de 70 era permitido, tinha seringas nas drogarias, as pessoas iam lá fazer suas medicações, mas a esterilização não era feita de forma adequada. Então, foi uma importante forma de transmissão, essas seringas de vidro lá, né, lá atrás. Aí, mais ainda, transfusão de sangue, especialmente também lá em 1992, para trás, quando o vírus nem era conhecido, o vírus hepatite C, hoje a transfusão, e são culturadas seguras, né. Procedimentos como colocação de piercing, tatuagem, se não for feita de maneira adequada. Próprio lápis de manicure, tão comum, né, no nosso Brasil, também, se for ali, não foi esterilizado o material, pode passar de uma pessoa a outra. Nossa, essa da manicure me arrepia, doutora. É, como nós temos que ter nosso kit. Isso, as mulheres que gostam, né, de frequentar salão de beleza e fazer as unhas em salão ou com alguma profissional, é que, ou ter o próprio kit, ou que seja um salão que você vê esterilizando, mas o melhor mesmo é o teu próprio kit, né, doutora? É, o mais seguro é o teu próprio kit, né, e aí, como você falou, ir num salão que respeita, né, que tem autoclave, que você vê, né, que o material foi esterilizado de forma adequada, procurar, né, frequentar os ambientes ali mais seguros. Doutora, e relações sexuais, a gente pode se contaminar? Bem lembrado, Juliana, sim, né, então as hepatites C e C também são consideradas infecções sexualmente transmissíveis, né, então também se tem um cônjuge que tem a hepatite, né, o parceiro tem que mais do que nunca fazer o teste para ver se tem as hepatites, né, e essa busca pelo diagnóstico é porque existe tratamento, né, para a hepatite B as medicações tem no SUS, que são facilmente disponíveis, elas impedem a evolução da doença, impedem o desenvolvimento de cirrose de câncer de fígado e para a hepatite C, Juliana, as medicações que tem, que nós temos, né, no Brasil são uma das melhores medicações do mundo. Brasil, a pasta de cura chega a quase 100%, a gente fala em 98% de cura para os pacientes com a hepatite C e o Brasil é um dos poucos países que disponibiliza essa medicação, a medicação de alto custo que aqui, né, nós temos no SUS essa medicação. Então, nós temos que ir atrás, mais do que nunca, né, dessas pessoas que estão por aí circulando com o vírus sem saber o quê. Sem saber. E aí, o que que vai acontecendo com essa pessoa, doutora, que não sabe que tem algum tipo, né, principalmente a B, a C e a D, que eu imagino que a A, ela seja mais fácil, né, de identificar, porque você comeu aquilo ali. Mais curta, né, a evolução. Mais curta, entendi. Agora, no caso da B, da C e da D, o que que acontece no organismo dessas pessoas se elas não percebem, não fazem o teste? De que forma vai comprometendo esse organismo? Por muitos anos a pessoa não vai sentir nada, né, então aí vai acontecendo uma inflamação lenta e progressiva no fígado, nessa fase não se sente nada. Só vai ter sintomas quando já tiver uma cirrose estabelecida, que é o mau funcionamento do fígado, que já é uma fase avançada da doença e vai ter sensação de cansaço, os olhos vão ficar amarelados, pode ter inchaço nas pernas e na barriga, mas isso já denota, né, uma condição crônica ali avançada, né, do fígado. Então, só vai ter sintomas nessa fase. A gente não quer isso, a gente quer descobrir antes desses sintomas pra poder oferecer o tratamento. Perfeito. Doutora, só pra que fique bem claro pro pessoal, qual que é a função do fígado no nosso organismo? Olha, o fígado é um órgão incrível, né, porque ele tem muitas funções, viu, Juliana? Olha só. Ele desde nos protege contra infecções, então ele é o nosso órgão imunológico, nosso grande órgão imunológico, né? Ele produz fatores da coagulação do sangue, então, por exemplo, se a gente tem um corte ali e imediatamente tem uma coagulação, evita que a gente passe um dia sangrando, é o fígado que trabalhou, mandou os fatores da coagulação ir lá, criar um coágulo naquela pontinha do dedo que a gente machucou. Caramba! Outra função, né, importante, por exemplo, ele produz enzimas que vão participar da digestão através da bile, então participa da digestão, das gorduras principalmente, de proteínas também. Então, são várias, né, várias funções, imunológica, coagulação, digestão. É verdade que ele que cuida da... ele que protege, não sei se posso dizer assim, nosso organismo de alguma intoxicação, ele faz de certa forma... Ele também é o nosso grande filtro, tudo que a gente ingere, tudo que passa pela nossa boca vai passar pelo nosso fígado. Ele é o nosso grande filtro, né? Você me lembrou de uma função, assim, essencial. Então, ele faz o nosso, né, a nossa detoxicação, ele impede exatamente que a gente se intoxique por qualquer coisa. É tanto que quem tem ingressa no fígado tem o maior risco de intoxicação justamente por isso, porque é uma das funções da perdida. Então, o fígado é um filtro, ele filtra muito essas distâncias, né, evitando assim que a gente passe por toxicidade. Nossa, doutora. Então, vamos cuidar bem do bichinho, não é mesmo, doutora? Principalmente nos protegendo aí das hepatites virais e fazendo teste, buscando o SUS para fazer esse teste e caso positivo, buscando tratamento no SUS também. Que bom que a gente tem, né? Tem esse... Que bom, que bom. Né, notícia boa. Esse recurso maravilhoso. Quem faz o teste e dá tudo negativo, vai pra vacina. Aham. E quem, porventura, tem o teste positivo, vai procurar o atendimento especializado nos serviços de hepatologia e nos serviços de infectologia. São dois especialistas que cuidam do fígado e das hepatites virais. Maravilha. E a gente tem medicação disponível pelo SUS, né? Vale a pena a gente lembrar e reforçar essa informação. Então, é pra procurar a doença porque a gente tem remédio. Então, vamos fazer o teste. 15 minutinhos do nosso dia. Não demora, né, Juliana? Não, de jeito nenhum. A gente tem que cuidar da saúde. Chegou uma pergunta aqui pra você, doutora. Pergunta pra doutora se tomar o tal do multiamargo é bom. É o nosso ouvinte Chico Berranteiro. Ele é caminhoneiro e ele tá falando que toma, costuma tomar antes do almoço pro fígado. Tem muitas receitas caseiras, né, doutora Cristina, pro fígado. Tem que tomar um pouquinho de cuidado com isso, né? Exato. Então, tem, né, às vezes a gente vê essa questão do detox, do fígado, né, suco, chás, composições. De fato, a gente não vê esse efeito desejado, né? Então, muitas vezes a propaganda ali alguém recomenda, mas os estudos não mostram isso, que essas substâncias funcionam. O que a gente tem que fazer é zelar pela saúde do nosso fígado nesse sentido. Procurar se tem alguma doença, né, fazer os testes das hepatites. Ter uma boa alimentação, que a gente sabe agora com... Nós estamos passando por uma epidemia de obesidade. Estar acima do peso, Juliana, leva a um outro probleminha chamado gordura no fígado. Isso agora tem também aumentado muito o número de casos. Então, tá dentro do peso, fazer uma boa alimentação com verduras, com frutas, carne magra, né, carne branca é mais saudável que a carne vermelha. A própria atividade física, Juliana, ela atrai saúde pro fígado também, né? Não só pro corpo, pro coração, enfim, pra mente, mas pro fígado também. Então, ter uma atividade física, manter dentro do peso, ter uma boa alimentação. Imagino que evitar álcool, né, doutora? Evitar os excessos, né, a questão do álcool é muito importante. Não podemos ter um álcool de forma diária, nem muitas vezes na semana, né? No máximo, um social ali uma vez por semana, numa quantidade também. Não mais do que duas taças de vinho, não mais do que uma cerveja. Agora, isso começa a ser agressivo, né, mais do que isso. Lembrar dos chás, cuidado com os chás. Eles também podem ser tóxicos, cuidado com as quantidades, né? E os medicamentos também que a gente usa. Evitar a automedicação, faltar os medicamentos que são exatamente necessários pra aquele problema que você tá passando. Perfeito, doutora. Então, Chico Berranteiro que tá nos ouvindo, Eu não sei o que é esse tal de multi-amargo, se é uma questão, né, já... Esses chás que já vêm, né, com promessas milagrosas. Cuidado, viu, Chico? Porque o próprio chá, a própria erva, a gente tem que ter muito cuidado na hora de administrar e saber que tem... Não é porque é natural que não pode ser perigoso, né? Às vezes o rótulo desse natural nos dá uma falta de sensação, né? Então, é natural, ele não é tóxico. Não é isso que a gente vê. A gente vê que os produtos têm circunstâncias ativas e eles são potencialmente, sim, agressivos, né? Não só pro fígado, às vezes pros rins, pra medula, produz o sangue, até pro coração. Então, vamos ter cuidado com as quantidades e a frequência com que a gente usa esses compostos que a gente manda. Verdade. Vamos seguir no básico que dá certo, né? Cuidar, alimentação saudável, atividade física e testar pra ver se tem alguma hepatite. Olha, doutora, foi muito bom conversar com você. Te agradeço muito pela participação, doutora Cristina. Muito, Juliana. Agradeço imensamente essa oportunidade de retogar esse assunto, né? Nunca é demais. Vamos testar, gente, porque, vou dizer, 80% das pessoas que têm o vírus, Juliana, elas não sabem que estão doentes. Olha que informação. E por isso que as doenças são silenciosas, as hepatites são silenciosas. Então, a gente precisa testar, né? Criar coragem lá, fazer o teste, porque se der positivo, tem tratamento. Pronto. Nossa, chocada. Esse número é muito alto. 80% não sabem que estão doentes. Não sabem, não sabem. Estão circulando por aí doentes e transmitindo pra outras pessoas, né? Pois é, aí não dá. Doutora Cristina, um abraço enorme pra você. Muitíssimo obrigada por esclarecer tão bem esse assunto, viu? Foi ótimo. Muito obrigada, Juliana. Agradeço. Um abraço. Um abraço. Até a próxima, doutora. Até a próxima. Tchau, tchau. Até a próxima. Tchau. Aqui, o melhor conteúdo da Rádio Nacional. Se você gostou, curta nosso vídeo, se inscreva no canal e compartilhe. Transcrição e Legendas Pedro Negri